O que você fez? Tentar montar aí Cavaletinho aí do Bypass do gás Tá filmando, né? É, para aí Vai trabalhando aí, pai Não pare não, não pare não Redutora de pressão Tá bem perigo Talvez um rápido Bom dia Vai vir para ver. 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 O outro vai meter bem a cara no meio do vídeo. Vai vir para ver. 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 Vai vir para ver.